Cada pessoa possui uma forma de manipular as outras pessoas, mesmo que seja inconsciente. E isso começa na mais tenra infância. É lá que cada criança começa a escolher como irá manipular os seus pais. Você vai poder começar a perceber os padrões das pessoas com as quais você convive, que sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais sêniores, inclusive, pessoas da melhor idade. Muitas vezes, a pessoa desenvolve esse padrão ainda na infância e fica utilizando ele por toda uma vida. Não necessariamente assim, porque algumas pessoas podem se transformar, assim como outras podem, inclusive, mudar o tipo de padrão que utiliza para manipular as outras pessoas. Então vamos descobrir, hoje, aqui nesse vídeo, quais são as formas que as pessoas utilizam para manipular as outras pessoas. Bom, o primeiro padrão de manipulação chama-se o palhaço. Imagina o seguinte, imagina que o pai ou a mãe chamam uma criança para dar uma bronca. E a criança, de repente, sabendo que de repente vai levar uma palmada, baixa a calça, mostra a bunda e dá uma balançadinha assim na bunda para o pai ou para a mãe. E eles caem na risada com aquela cena e a criança sai correndo da sala. O que acontece? Ela começou a descobrir que, por meio do humor, da brincadeira, daquilo que é inesperado, ela consegue tirar o sorriso das pessoas e não sofrer nenhuma punição. Ela começa a repetir esse padrão em outras situações. Daqui a pouco, os pais estão começando a colocar a criança para fazer gracinhas para outros adultos assistirem e ela começa a perceber que, assim, ela consegue sorrisos e aplausos. Logo, ela desenvolve um padrão que é o padrão do palhaço. Aquela pessoa que faz brincadeiras para chamar a atenção, usa o humor para chamar a atenção e, a partir daí, tenta manipular todas as pessoas por meio disso. É aquela pessoa que todo mundo pensa, chama fulano porque ele vai animar a festa. Então, ele vai ser o animador de eventos sociais, de encontros sociais, com aquela habilidade que ele tem e é assim que, inconscientemente, muitas vezes, ele manipula as pessoas no seu entorno. O segundo padrão de manipulação é o padrão do coitadinho. O coitadinho é, muitas vezes, estabelecido também na fase inicial da criança, quando a criança começa a demonstrar as suas fragilidades, as suas dificuldades. E, com base nisso, imediatamente, ela tem dos pais um approach que é cuidar, que é proteger. Então, ela começa a perceber o seguinte, se ela for coitadinha, se ela falar, ah, mas para mim é tudo muito difícil, ah, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade, imediatamente, no padrão do coitadinho, ela consegue ter apoio, ela consegue ter proteção, ela começa a perceber que esse é um padrão interessante. E eu, em atendimentos pessoais, já atendi várias pessoas que tinham dificuldade de crescer em suas carreiras, porque nem percebiam que tinham o padrão do coitadinho. Mas aí, a pessoa contando situações do dia a dia na casa dela, com os familiares, com o namorado, namorada, noivo, noivo, marido, esposa, ficava muito evidente o padrão do coitadinho. A pessoa estava sempre reclamando, sempre se colocando como uma pessoa que tinha muitas dificuldades. Essa é uma forma de manipulação infantil, que pode ser que, na fase adulta, na carreira profissional, impeça uma pessoa de crescer tremendamente. O outro padrão, que as pessoas utilizam para manipular as outras pessoas, é o padrão do louco. O louco é o indivíduo, você vai reconhecer aquela criança que bate a cabeça na parede, morde, avança nos pais, dá soco, grita. Então, o que essa criança faz? As pessoas pisam em ovos para conviver com elas. Então, ninguém quer chamar atenção, quer fazer tudo do jeito que ela gosta, porque senão o louco aparece. E, por vezes, a criança desenvolve esse padrão e, com isso, ela consegue controlar e manipular os pais, os adultos, à sua volta, e aí leva isso para a vida adulta. Ou seja, e aí se torna um profissional, uma profissional que, no seu ambiente de trabalho, de vez em quando, baixa o louco. A louca grita, dá tapa na mesa, finge de louco mesmo, e faz tudo isso sabendo que as outras pessoas ficam amedrontadas, apavoradas, sem saber como lidar com aquilo. Então, aí está o padrão do louco. O outro padrão é o mentiroso. O mentiroso é aquele que fica distorcendo a realidade conforme a sua conveniência. Ou seja, quando ele percebe que alguma coisa vai prejudicá-lo, ele passa a responsabilidade para outra pessoa, ele diz que o que aconteceu não foi bem assim, e a pessoa fica inventando histórias para poder se proteger. Então, o mentiroso é um contador de histórias que acredita nas suas próprias histórias, muitas vezes, para ou se fazer de vítima em algumas situações, ou transferindo as responsabilidades para outras pessoas, distorcendo o que aconteceu, para proteger-se de algum tipo de punição, ou das responsabilidades por aquilo que foi feito. E o último padrão que nós vamos tratar nesse vídeo aqui é o perfeito. O perfeito começa também ali na infância e na adolescência, que é aquele que faz tudo o que papai e mamãe pediu. Deixa o quarto arrumado, os brinquedos arrumados, vai para a escola, é um bom aluno, é educado, faz tudo o que papai e mamãe pedem. Assim, papai e mamãe não tem nada para falar. E se algum dia for falar alguma coisa que o perfeito fez, o perfeito fala, mas olha o meu quarto, olha o meu boletim, olha como eu sou bom, olha como eu faço tudo. E com base nisso, ele vai controlando. Ou seja, é o tipo de pessoa que quer justificar as pequenas melequinhas que faz em todas as outras coisas que faz bem. Sabe aquela pessoa que todas as vezes que alguém mostra alguma coisa que ela deixou de fazer, ela fala, mas olha o que eu faço, A, B, C, D, E. E aí ela evidencia tudo o que ela faz bem feito, que é para justificar aquela porcariazinha que ela fez. Como se isso fosse justificado. Muito bem, então estamos aqui com os cinco padrões que as pessoas utilizam para manipular outras pessoas. Eles começam na infância de forma inconsciente e aí depois eles vão sendo cultivados ao longo da vida. Você pode me perguntar, Gilberto, e como é que se resolve cada um deles? É por meio do autoconhecimento. Esse vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar o que cada um pode fazer para resolver o seu padrão. O primeiro passo é a gente identificar. Identificar aquilo que é obsoleto é o primeiro passo para a transformação. Então eu preciso ver o seguinte, qual desses padrões em mim é mais ativo? Será que em mim o que mais aparece é o palhaço? É o mentiroso? Será que é o coitadinho? Será que é o louco? Ou será que é o perfeito? Qual desses padrões eu utilizo no meu dia a dia para manipular as outras pessoas? Gilberto, e se eu tiver mais de um? Você precisa trabalhar mais rapidamente ainda para transformar isso. Porque todos eles, em um certo sentido, irão prejudicar o relacionamento com as outras pessoas e o próximo crescimento e desenvolvimento da sua vida. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo. Até lá, grande abraço!